Ô Zorinho Tu vai fazer o que hoje aí com esses animais? Rapaz, infelizmente separei o gado semanas passadas e pra fazer um comércio aí não deu certo o comércio com o cara aí vou separar hoje pra mostrar outro cara de novo a Zé Manaíba e aí pra ver se agente as coisas de novo, não tem jeito não e por que tu não larga a vida dos outros? tu fica só com resenha, o dia todo com resenha com a vida dos outros meu Deus um homem velho já tá ligado pra mandar aí barril, barril viu? como é que manda aí pra falar? é porque não, pô, tá gravando tá gravando pro youtube olha a orelha do seu carral só tem orelha oxê tá fartando a orelha mesmo esse cavalo é moco é foi, eu não tinha visto não falta uma azureirinha falta uma o que? uma azureirinha falta uma azureira só sabe por que hélio pega o cavalo hélio só pega o cavalo grande e deixa o cavalo uma runha que me dá e já disse a hélio olha eu vou fazer o campo hoje hélio hoje eu não posso te ajudar e esses cavalinhos aí? é todo que não pregui do gato o nome desse chama preguiçoso preguiçoso né? preguiçoso eu sei vamos ajeitando ele aí né ué esse é o de Gustavo? é é aqui chama aqui chama caçoteira da Silva e cadê Gustavo? caçoteira caçoteira tá chegando o nome é caçoteira o nome é caçoteira esse carlinho o nome é trindebec os homens é bons de resenha eu não como não pai? o meu o Diego é trindebec agrado trindebec o nome é trindebec o nome é trindebec o nome é é trindebec a cabeça vai quebrou tudo para a gente ver agora na cara rapaz quebrou o que? bicho quebrou não o nome é trindebec o nome é trindebec vai botar a tua erra para cá porque tu não está ali botar o que? a erra para tu não está a tua potrinha você dá uma passeada viu? ou tal tá bom filho? tá bom estamos juntos só beleza né? na porta do iote é o que? é desse é o rabinho eu estou vendo que não vai meter essa pressão hoje aqui não eu estou ali embora hoje nós ligamos a fábrica de resenha foi cedo por que não bota mais pra montar esse carro no pelo com o cabeção? sai de baixo é eu não sou montador e montar no pelo agora é pé no rabo todo mas porra não vai na cancela pequena não vai trindebec a bufa já está na conta vai trindebec ai os cara é fúrdo qual que é o dessa ai zoi? vai lá em serrinha ver o nego viu? eu não quero esse cachorro preto nada passou o dia lá vai vai o que? só vou se for Manaíba e Zé Carlos meu nome já é pronto é mas você oi mãe eu só vou se levar Manaíba e Zé Carlos mãe me dá um tesouro ai mãe com uma ponta bolada ai pra eu furar essa cabeça daqui só vou se levar Manaíba e Zé Vaqueiro se levar Zé Vaqueiro nós ó é bem bedona aquele dia não foi o meu cachaça quente tá bom aqui já deu certo o meu cachaça quente misturado com uma taxa tá não vai Zé vai Zé vai Lida vocês vão aqui botar o gado né não bota a porra pra tu montar vai bota o gado pra cá moço tem que chegar o filme o gado tu não quer montar não? não tu não quer isso não pai bota o gado é Zé bota o gado quando chegar o filme as separações vai bota ali um avacada pra cá tá vamos botar a avacada pra cá quando chegar o filme o apartaciona tá bom Jói? mais ou menos por ai deixa uma luzão pra Manaíba nesse vídeo ai esse cavalo vai acabar tirando o cabrejo daqui vai depois você pega esse cavalo puxa ele bota ali no corral do terreiro e marra lá e fecha e marra cancela viu? deixa um abração pra Manaíba nesse vídeo ai quem é Manaíba? Manaíba é Zé Manaíba Friquito Guerri é Friquito Guerri velho Zé Manaíba eu disse é Hélio mandou um recado pra gente fazer o campo hoje eu disse ó Hélio hoje não dá e o batalho tá chegando e Hélio tem vezes que Hélio acha ruim obrigado ele já fazia aquela coisa mas eu não sei o que se vai com Hélio e tem toda a vida que é beijinho e e e e e vai Zé dá um pega ai pra ver se vai pô aí pô vai botar o nome cavalo rinho pois é galera daqui a pouco a gente filma ele chegando com gado pra dar uma apartada ai a gente filma pra vocês chama é uns homens com a boiada galera chegando ai com a boiada e 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 ou e Volta Tá sabendo da nova onda aí, compadre? Não Só entra no show agora que a gente recar a carteirinha da vacina na mão Ô coisa boa Tem que vacinar, meu povo Se não vacinar o trem não anda O balão suou um pouco, não foi? Vamos 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 Ressar Oi Trocou de cavalo no caminho, foi? Trocou Oi Oxê, rapaz Como é, viu? Eu tô rumo aqui, pra mim não vai ter outro cavalo no mundo Só vai ter medalha Rapaz, saiu nem um, voltou nem outro Pra mim só vai ter medalha, velho, viu? Rapaz, olha esse cavalo preto, Zaninho, deu pra sua bunda, ó O quê? Tu viu? Vai te arrombar Pra suar, porra, a bunda aí, todo suado Vai te arrombar, arrombado Vamos 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 Vai ter Que Procure E Como é que tá isso aqui? Como é que tá tudo, né? É Tão Estou Pegar aqui, anda Agora tem como Agora tem como Embaixo É, ué Só acredite no meu carrasco, velho Viu? Só acredite, não Você vai te passar a colega pra cela, de soja, cara, das castanhas E a pazoni vai ficar pegando e prendo o caralho, ele caçar É Tá A A De que trazer pra botar no campo da madeira Na A Aquela dá para rebater um bicho, Zé Boiado aqui preso Jogaram esse capim aqui para aquele Mais uma separação aqui agora Mais uma separação Para vocês verem como é Oi, Zói Se tu comprar um jegue de manhã Aí tu prende ele de manhã cedinho Bota no curral Aí quando foi a boca da noite Tu tem que cortar o capim para tu dar o jegue de noite Por que você não faz esse serviço? Por que você não faz esse trabalho? Eu trabalho, eu mexo com gado Mas rapaz Bota a beija-flor Bota a beija-flor Bota a beija-flor Bota a beija-flor Aí vai três Aí ó Bota, bota Aí ó Bota, bota Bota a beija-flor Na hora, na hora. Não se fala um distante. Numerante e cardeá. Numerante e cardeá. Esse preto não? Não. Diz aí. Numerante e cardeá. É o irmão dos oinho, né? É. Vai. Esses dois aí não. Bora pra cá. Bora pra cá. Esse é o escudo. Finta-se e marreca. Finta-se e marreca. Finta-se e marreca. Olha o galho branco aí, ó. Vem, vem, vem. Vem. Vem o boi. Vem o boi. Vai. A merona é o boi de passar. Aí é o que, Zói? Tapioca e o quê? Tapioca? Algodão e tapuque. Oh, oh. Não falta, ô. Não falta, ô. Vem o branco. Acho que não é. Acho que não é. Olha lá. Boi no meu to, Zói. Bota, rapaz. Bota, rapaz. Bota, rapaz. Bota, rapaz. É a unha. Barboleta preta. Bota, barboleta preta. Olha a barboletinha. Barboleta. Arorada preta. Caralada preta. Caralada preta. Caralada preta. Caralada preta. Fechaste? Acabou aqui. Patei 17. e não é que ele da Bigger de Paoli Tu contou com o que tava dentro do barracão? Um dezesseis Dezesseis? Tinha um aí, aquele preto Então agora tá fácil de ver A vez atrapalhou por um Dezesseis Um, dois, três, quatro, cinco Aqui tem seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis Dezesseis Seis Seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze Aqui tem dezesseis mesmo, né? Tem dezesseis boi aí Aqui tem dez e ali seis Aqui tem dez e aqui tem seis Porque tem, que eu contei já duas vezes E é, vem Gustavo chegando E Gustavo parece que não encontrou os homens Vem chegando só No? É Dezesseis Não é o outro da roca que tá faltando Dizinho Todo cuidado É Ah sim, porra, ali Hã? Rega, aí Aqui Tá bom, olha a rede Eu andei Eu andei É, porque eu uso macho, é desse É de sete, né? É Valha, mano Mais Eu vou ver se tu é bom de conta Diz que é bom de conta Não é piada não É para você decifrar a conta Zé tinha 10 garrote E João tinha 10 20 né E roubaram 17 Ficou quantos Ainda precisa fazer a conta Tinha 20 Zé tinha 10 João tinha 10 20 Roubaram 17 Ficou quantos 3 Como Não Só esse Igor sabe Zé tinha 10 boigos João tinha 10 Roubaram 17 Ficou quantos 3 10 10 20 Ficou 13 Roubaram de Zé 7 Eu quero saber se você é bom de conta João tinha não sei Zé 10 10 Eu tenho 10 Eu quero saber se você é bom de conta Morena pare de chorar Morena o que tu tem Morena se tu não voltar Lama meu homem até lá Ordem Andrei Andrei! Andrei! Oh, xarar também! Não, falei que tinha vinte, cada um tinha dez, roubaram dezessete. Só que eu falei, não é obrigado falar dezessete, não. Não, cara, aí se ligar, né? Foi mais um dia de apartação aqui, mostrando pra vocês na íntegra aqui. Chama que chama!